O primeiro sinal e sintoma da insuficiência renal. Essa é uma pergunta que eu recebo muito aqui. E eu vou explicar pra vocês porque existem algumas doenças que elas têm uma história meio prolongada, que vai dando vários sinais e sintomas, as pessoas não vão se tocando, né? E às vezes quando descobrem, ela já está irreversível, ela precisa ir pra diálise e a insuficiência renal é uma delas. O que que acontece? A maioria das pessoas que têm insuficiência renal, elas são no contexto de doença crônica. Eu vou explicar pra vocês, você vai entender esses primeiros sinais e sintomas e porque é importante você descobrir precocemente, pra não chegar à insuficiência renal. Quando você tem insuficiência renal, o que acontece? Se os sintomas param de funcionar, o fato do rins parar de funcionar, você vai ter edema, inchaço pelo corpo, a quantidade urinária geralmente reduz. Muitos pacientes, isso do líquido não tá saindo, né? Ele vai tendo consequências cardíacas e pulmonares, então sente falta de ar. Muitos pacientes ficam com a tosse, às vezes uma tosse que não melhora por vários aspectos, porque tá uma congestão pulmonar. Muitos desses pacientes, além do inchaço nas pernas, ele tem inchaço pelo corpo também. Isso pode, sem dúvida nenhuma, dar consequências pro paciente na pálpebra. Às vezes ele acorda com isso aqui tudo inchado, porque o líquido não tá sendo drenado, né? Esse é o quadro da insuficiência renal já estabelecida. Só que o que é que acontece? Quando você pensa em primeiro sinal e sintoma, você não quer que chegue nisso. Os rins ali, quando chegam, já estão com a função tão baixa que não dão conta de fazer o básico, né? Então, antes disso, muitos sinais e sintomas vão aparecer. Primeira coisa, insuficiência renal, você tem que pensar o contexto clínico do paciente. Eu sei que isso parece complexo, mas imagine o seguinte. Existem algumas pessoas com algumas doenças que têm uma chance alta de ter insuficiência renal se ela não fizer alguma coisa. E essas têm que ter uma tensão redobrada. Primeiro aspecto, diabético. O paciente diabético, ele tem uma série de consequências renais, que é esses glomérulos, a parte fininha dos rins que drenam o nosso sangue. Elas vão se acumulando, vão, substâncias, vão prejudicando a filtragem e a formação da urina. Então, se você é diabético, é indispensável que o seu médico acompanhe a função dos seus rins. Porque, normalmente, se você tá com a diabetes controlada, os seus rins vão ficar ok, mas tem que acompanhar. E se você deixa ela descontrolada, os seus rins vão ter prejuízo e vai ter uma insuficiência renal. Mas, antes de ter insuficiência renal, você começa, às vezes, a notar que a urina tá espumando, mais do que o normal. Pode ter um excesso de proteína saindo ali da urina. Muitos pacientes, às vezes, reclamam que estão e notam até formiga perto da parte de baixo das roupas, cueca, calcinha, que tá saindo mais açúcar. Então, assim, o médico vai pedir, muitas vezes, exame pra justamente acompanhar como tá. Além disso, se você é hipertensa, se você tem uma pressão alta, a pressão alta pode ser uma consequência de um problema renal. E também pode gerar um problema renal. Então, se você tem hipertensa, em especial aqueles com a pressão muito alta, que tem dificuldade de controlar, fique muito atento. Esses gloméridos, a parte fininha dos rins, elas sofrem também com a pressão alta. Assim como o coração sofre, o cérebro sofre. Então, se você é hipertensa, fique muito atento. Quase atenção, tem que ter uma pressão alta, descontrolada, que você não consegue controlar com medicação, que, às vezes, tá tendo que aumentar a medicação, que tá dando consequência, que o tempo inteiro você tá com a dor. Às vezes, teve uma emergência, urgência hipertensiva, a pressão subiu demais, você foi na emergência, teve dor, dor atrás da nuca por causa da pressão alta. Fique atento, você pode estar com o quadro de problemas renais graves, inclusive insuficiência renal. Então, fique atento a esse quadro também. Além disso, que eu chamo a atenção o tempo todo pra vocês, pacientes, e no meu caso, eu tô muito paciente assim, que faz uso crônico de anti-inflamatório. Então, muita atenção, porque os anti-inflamatórios são uma das causas importantes de insuficiência renal. Então, fique atento à função do seu rim, e fique atento pra não usar esse remédio de forma crônica. Converse com o seu médico, não faça uso abusivo desses remédios. Espero que tenha ajudado.